Música Comissão Função Pública identifica funcionário Lio Rio Sanolo, maclaregista e sistema integrado gestão-administração. O Tirmay e a companhia de portagem da BGMN preparou-na. Serviço de administração pública. O papel importante é o desenvolvimento do Estado do Ida. O Timor-Leste foi a restauração da independência. O serviço do Ida é o trabalho da BGMN. Durante o serviço de administração pública, o funcionário público era recrutado por mérito. O sistema aplicou o trabalho da BGMN. O tempo é o trabalho da BGMN. O serviço de administração pública é o trabalho da BGMN. O público era o espaço para o jogo político. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O serviço sagrado é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. BGMN é o trabalho da BGMN. BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. BGMN é o trabalho da BGMN. A BGMN é o trabalho da BGMN. A BGMN é o trabalho da BGMN. A BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O trabalho da BGMN é o trabalho da BGMN. O Ministério Roto, funcionários, diziam que o meu encontro é que o desafio é que a minha gestão é consistente. E tem disciplina, utiliza o Estado. O Estado tem que fazer recursos humanos, que tem que fazer, 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 que tem que fazer. Em princípio, eu estou ajustando, eu estou funcionando. Eu não sei se o Ministério, eu conheço o líder do partido, o Os Verdes, o PUDD, mas eu não tenho partido, eu não tenho especialidade, eu não tenho ainda. Eu não tenho partido, eu não tenho partido, eu não tenho partido, eu não tenho partido. Eu não tenho que fazer, mas eu tenho serviço para o Estado. O partido não é instrumento, mas o governo tem que estar em estado. Depois o governo tem que estar em estado, e depois o governo fala política e o ministério do lado. Nós não temos que sermos, porque nós não temos problema nenhum. Nós não temos que sermos, nós estamos diagnósticos para a sua realidade, para a sua realidade. Mas, para o time do governo, não é partido, não é instrumento, nós temos uma nação democrática, nós temos os partidos para competir, mas quando ele tem estado, a dedicação tem que estar. O economista Adolmando Soares Amaral, atual reitor da Universidade da Paz, preocupa-nos com força de trabalho no governo unianém, tambala-a tudo o progresso no dia e o serviço, mas bem o gasto do orçamento do povo unian. Não é nem a parte que o governante será atuado o controle máximo para o serviço do funcionário unian, onde contribui para o processo de desenvolvimento nacional. O reitor não é o governo, ou se o governo for oportunidade para o setor privado, o dinheiro do investimento e arreglaram, onde ajuda o governo a criar campo de trabalho para o jovem, nem o reconhecer o trabalho para o governo um país. O governo do Brasil, o governo do Brasil, o governo do Brasil, o governo do Brasil, E aí a gente vai... Aí o ministério e os funcionários são barbára, e a gente vai ver a produtividade. E a quantidade boa, a gente vai ver a qualidade de serviços, atendimento, e também não é o impacto da nação. E aí, a gente vai ver, a função pública é uma coisa que, por volta, 37 mil pessoas agora, a gente vai ver a serviço da nação a funcionário público. A gente vai ver a nação, mas é uma ação que ele tem feito. A gente vai ver a Harley-atura, a gente vai ver a serviço, mas chance a gente vai ver a saúde. e também a gente vai ver a produção de serviços, aí vão ver a mensagens. Aí, a gente vai ver a municípios lá da nação que você vai ver, a gente vai ver a serviço da saúde, A gente vai ver, o einen serviço é um trabalho sejam lá e a gente, A gente não tem a importância, mas não tem a importância. A gente tem a contribuição pública para a gente. A gente não tem a prevenção, mas o governo não tem a oportunidade para o sector privado, mas ajuda o governo a criar campos de trabalho. A gente não tem a banco, a gente tem o sector privado, a gente tem o estatuto do uso de empresários nacional, mas a gente tem a banco, a gente tem investimento, a gente tem a indústria, a gente tem a fabricação e depois ajuda o governo para acomodar os jovens para os serviços, para depois despesas, salários e investimentos, funcionários e tudo. A gente tem que fazer o desenvolvimento do sector. Ligado ao assunto, o ensaio ao setor privado, na sociedade civil em Hanoi, na preocupação com a Baquistão, vice-presidente de Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste, Rui Castro, considera que o governo tem a capacidade de atuar a responsabilidade do setor privado, mas também tem a capacidade de atuar o recrutamento para funcionários públicos, o debuto com o múltiplo de instituições no Estado, mas também tem o resultado para o progresso e desenvolvimento do IHRA. Também, se você tem o primeiro-ministro de atuar a cooperação com o setor privado, e a empresa nacional de Câmara de Comércio, que resolve o problema de Câmara em Hanoi, e desenvolve o setor essencial de Câmara na União. O governo é político e o governo tem a capacidade de recrutar os funcionários públicos. Nós precisamos de funcionários públicos. Temos uma ideia de extrair a Hanoi, criar uma oportunidade e criar uma oportunidade para fazer o serviço. O governo tem a capacidade de recrutar os funcionários públicos. Como isso e a funcionários dos funcionários. Seus funcionários breacham de Câmara novamente porém as pre vidas de 500. É preciso dessas송 Kong noite, o resultado passar 100km. Os cientistas nãoleta são restaurére! Não é para clare să turcam a ac吐cidão assust tiedo núpula. Os operários poderiam de câmara dos funcionários públicos e organiz hine Get아터 é instrumento sintente? Os operários iriam dire o aticting, Então, o At hype é grande. no endato com a capacidade de recruterar as cenas de funcionários públicos ainda não se movia antes que as cenas de funcionários, deveriam ter capacidade extra também tem capacidade de recruterar as cenas de funcionários públicos tem thendidade que tem atividade, tem a cria oportunidade de lucro e ainda o serviço pode levar a cenas de funcionários públicos dizendo que poderá usar as cenas de funcionários públicos e dizer, não é, não é, não é, não é. só que a capacidade de recrutar a gente que a gente tem um governo e a gente tem uma oportunidade para a gente lá. A gente tem um deputador, a gente tem uma dívida, a gente tem um deputado, o que a gente tem um deputado, o que é a lei. E isso acontece. Isso é o nosso caráter que o governo mas a situação é a liberdade de compacência. o recrutamento, a necessidade de serviço, mas a necessidade de ser político, o serviço de bolo mal, e o que mais prejudica o funcionamento do Estado não contribui para gastos, despesos administrativos e a nação nidane. Mas o recrutamento é só para o trabalho. Mas o que mais o resultado é o resultado de prestação pública, o ministro, o Ministro, a gente, a gente, toda a cadeira, não o mercado, nem o público do Estado. Não é sempre que a gente vai abrir a mão para os funcionários, E aí, eu tenho um recrutamento por necessidade, por político. Então, eu falo assim, eu participo no Jornal do Orçamento 2025, eu falo que o primeiro-ministro do gabinete é muito difícil. Eu falo assim, o primeiro-ministro, eu falo assim, o primeiro-ministro, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, o primeiro-ministro no Estrangeiro, o ministro de Desenvolvimento Rural na Habitação, o Hospital Nacional Guido Valadares, e já mostro o primeiro-ministro, ministro de Defesa, o Instituto de Defesa Nacional, que é a IDNN, a Administração Municipal da ILEU, depois o vice-primeiro-ministro para Assunto Social, inclui o Arquivo Nacional do Timor-Leste. Agora, eu te pergunto, funcionário efetivo ir na BEM que está na categoria de recrutamento, que eu não tenho que resolver isso. Isso não é uma agência de Estado porque eu não quero fazer serviço, porque ele foi um impacto direito para o funcionamento do Estado. Agora, isso não é uma pessoa que faça uma pessoa, ou seja, uma pessoa que faça para a empresa, nem é uma pessoa que faça para o fiscal Reynardo, o fiscal Clips. Então, eu falo assim, a função pública, eu faço o exercício, e eu estou fazendo carta para o primeiro-ministro, para o que a liquidação funcionaria, para o serviço, tudo que a gente faz um problema, é uma coisa que a gente faz. Isso é uma coisa que a gente faz, mas a gente faz uma coisa de lima governança, não governando o governo. Os PD e o senador tem. A governança tem que continuar, existe 0 para 0. Então, a gente faz a governança agora, o líder de estar agora, é uma coisa que precisa da política. A política é a política, o que a gente faz, é uma coisa que precisa, Mas inclusive funcionários públicos, funcionários contratados, casuais, sejam bem-vindos, a função, a lei de retomar, e também o governo não é o sede do partido. Então, a gente considera instituição, o ministério, a empresa pública em São 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 São, é o sede do partido. Não é a instituição pública estadunidense, recrutamento baseado na necessidade. Os comentários serão, e dado que conclui cada vez, nação, ainda, ato, lau, ou em, precisa contribuição nos parte roto, tanto o governo, no meu setor privado. E tem que entender que o governo se resolve problemas, e o problema força-trabalho, não é verdadeira essa preocupação. o pessoal de Mahotunyan. Absorve, trabalhador Sira. Equipe cobertura, GMM.